liderança se você olhar no dicionário vai ver que a palavra remete a algo ou alguém que está em primeiro lugar mas sabe como é jornalista né tem mania de questionar e até duvidar de certas coisas pra gente ser líder não é só sair na frente não mas sim caminhar lado a lado se no final das contas a gente chega em primeiro lugar não é porque somos maiores ou melhores do que ninguém é porque ao invés de fazer disputas nós fazemos jornalismo e pra gente isso sim é liderança tv cabo branco a notícia em primeiro lugar